E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal, trazendo mais uma experimentação, galera, de decks aqui de Hearthstone, com a temática envolvendo a mais nova expansão, a expansão O Grande Torneio. Eu resolvi, galera, fazer dessa vez um deck de Xamã, porque o deck de Xamã de Totens é um dos tipos de decks que incluíram mais cartas dessa expansão. Então eu fiz um deck aqui, galera, com algumas dessas cartas, por exemplo, esse Golem Totêmico, que é uma criatura muito boa mesmo, é um 3 barra 4 por 2 de mana. Temos aqui também da expansão a mulherzinha que ganha bônus com os Totens, que é a Entelhadora de Totens. É uma mulherzinha também bem interessante. Nem sempre você consegue muito o valor dela, mas quando consegue é bastante também, é bem útil. E deixa eu ver o que tem mais aqui da expansão. Tem esse carinha, que é o Valente de Penhasco do Trovão, que é o cara que dá buff para os Totens. E acho que é tudo, né, que eu tenho da expansão aqui. 6 cartas, galera, já não é tão pouco, né? Ah, não tem esses malandros aqui, então são 8 ao todo, que são os Morstanototêmicos. É uma criatura, galera, 3-2, né, por 3 de mana, que não parece grande coisa, mas ele invoca um Totem qualquer. Ou, inclusive, galera, pode ser esse Totem aqui, que é muito forte, né, sobretudo quando não é jogado na mão, porque não tem a sobrecarga. Entretanto, normalmente não vem ele, né, porque tem muitas opções de Totens além dele. Então acaba vindo dos Totens do Xamã mesmo. Mas vamos lá, galera. Vamos jogar aqui um pouquinho com esse baralho, que não é muito bom, pelo que eu andei jogando com ele. Não é o baralho que tornou, galera, o Xamã mais uma vez um deck forte no meta, sobretudo nessa versão que eu estou jogando aqui, que é uma versão muito própria, né, galera? Que é uma versão que eu acabei de inventar, para ser sincero. Tem versões um pouquinho diferenciadas desse deck, versões normalmente melhores, inclusive. Então, esse deck aqui não é o mais funcional de todos. Entretanto, foi o que eu inventei aqui, galera, vamos jogar um pouquinho aqui com ele. O que pode acontecer aqui e o que, na verdade, eu acho que vai acontecer. Estamos no rank 8, como vocês podem notar, né? Ih, galera, bugou tudo aqui. Só que eu posso cair para o rank 9 agora. Acho que eu vou cair, galera, para o rank 9, porque eu vou perder duas aqui com vocês. Mas, como vocês me dão sorte, galera, normalmente, muitas vezes, né? Normalmente ou muitas vezes, as duas coisas combinam. Talvez eu ganhe um joguinho ali, né, galera, da marotagem. Vamos ver aqui, galera, se eu teria alguma sorte. Eu só não quero enfrentar... Paladino, eu ia dizer. Ok, tá bom, né? Tá bom, tá bom não, mas fazer o que, né, galera? Agora já foi, agora já foi, foi triste. Não quero enfrentar a Paladino e vem o quê? Um Paladino, logicamente. Porque eu acho que esse meu deck, galera, não é bom contra Paladrinos, mas tudo bem. Talvez eu deixe um Totem de Labareda para tentar dar uma forcinha ao dos meus Totems quando eu invocar ele. Já que não tem outras cartas boas aqui também. Ok. Tá, já melhorou um pouco, galera, com o Golem Totêmico. E temos, então, a mão inicial até boa. O problema aqui contra Paladino, galera, mãos boas não são tão boas assim. Porque Paladino é muito forte de início. Bom, ele não fez nada desse turno. Acho que eu vou dar uma forçada na barra e vou invocar esse maluco aqui. O chato, galera, de invocar ele nesse primeiro turno, né, é porque eu usei a moeda e ele tem sobrecarga 1. Ou seja, eu não vou conseguir fazer nada no próximo turno. Só vou fazer ele e vai ficar de boa aí, beleza. Mas porcaria nenhuma que eu vou fazer aqui. Vamos bater aqui, galera, com ele, inclusive, para ele não bufar o 3 barra 1. Beleza. Bom, ele não fez segredos nem nada, né, galera, logo. Talvez ele não tenha segredos desse deck, então seja uma boa coisa. A não ser que ele faça um segredo agora. Não fez segredo agora? Não fez segredo agora. Então é um bom sinal, olha, para a gente aqui. É um bom sinal. Vamos jogar, então, esse mostrando o totêmico aqui. Vamos ver se ele invoca um bom totem. Invocou... Ah, um 0 barra 2. Quer dizer, aí, galera, invocou aquele totem, mais um desse, mas não. É que eu estava mexendo nele e fez barulho. Foi por isso que eu achei que era isso. Beleza, galera. Ele pode dar aqui uma consagração e trocar com o 2-2. Não foi consagração. Foi um petisco zumbi. Esse deck é interessante, galera, porque o deck dele não é um deck muito problemático para a gente. Porque ele é um deck control, né? O que é uma coisa um pouco melhor para a gente aqui. O que eu faço nesse turno? Eu posso fazer isso, trocar nisso, bater isso e desabra-se. E disso eu posso jogar aqui e tá, e bate. E o do Sam, eu jogo isso. Novos fora, 32. Esse negócio está no canto errado. Agora que eu me liguei, eu boto isso aqui e aqui, bato aqui, aqui, isso aqui e aqui. Eu acho que é a melhor jogada, galera. Vocês entenderam, né? A jogada foi muito óbvio. De ser compreendido. Mas isso eu jogo aqui, na verdade. E se eu jogar isso aqui? Se eu botar isso para cá, bater aqui, bater aqui, bater aqui. Acho que é melhor usar isso aqui, galera. Acho que é mais eficiente guardar para depois esse silence, porque ele pode ser útil em outra ocasião. Vou fazer isso. Vou bater aqui. Aí eu troco aqui, eu troco aqui. Isso é uma questão importante. Como ele não usou, galera, no último turno a consagração, vou bater aqui. Se bem que ele pode ter também os bichinhos, né, que dão de dano. Então seria um pouco chato. Mas eu estou indo, galera, aqui. Acho que consagração ele não tem. Acho que já teria utilizado. Beleza, consagração ele não tem mesmo. Isso é uma boa coisa. Ele usou aqui a Corujitas. Corujitas aqui não é ruim também. Porque não é um bicho de grande valor. E agora eu posso jogar isso aqui no meio e trocar os dois. Mas na verdade é mais útil jogar isso. Creio eu. É mais útil jogar isso aqui, galera. Dou um de dano para cada um. Eu bato aqui, bato aqui, porque nenhum dos dois morre, né. E vou com três na cara. Bom, ele não tem consagração, isso é óbvio. Dá para notar nos últimos turnos, né. A não ser que ele compre aqui, seja essa a carta que ele acabou de pegar. E eu espero que não seja. Se não for, galera, estamos em uma boa situação. Acho que não. Pegou uma carta aqui, galera. Não é consagração. Ele é consagração. Ele guardou isso o tempo todinho. Não sei se foi uma boa jogada dele, galera. Guardar consagração tanto tempo. Mas tudo bem. Tudo bem. Tivemos que tiramos o valor dos nossos bichos, pelo menos, né. Enquanto ele ficou guardando sua consagração aí. Vamos jogar o Repugnance e bater com o 2-1. Eu posso também, galera, silenciar um aqui. Para que ele não troque com o 2-1. Mas eu quero guardar para depois essa birosca aqui. Beleza. Ok. Vamos ver o que ele vai fazer, galera, agora. Vamos ver. Ele vai dar... Reduzir aqui isso aqui para um monte de ataque. Até onde eu sei. É. Reduziu para um monte de ataque. It's not so bad. Ele bate aqui e troca aqui. É. Está equilibrado, galera, o jogo por enquanto. Isso aqui vai na minha cara? Ok. Não, vai no bicho mesmo? Ok. Esquisito. Vamos jogar aqui. Posso dar martelo, galera, da perdição e bater aqui duas vezes. Na verdade, bater aqui duas vezes não é interessante. Mas eu vou bater uma vez só e trocar com o barra 1. Ok. Não vou bater duas vezes, galera, mesmo. Porque se ele quiser trocar um barra 1 de outro jeito, vai ser melhor para a gente. É. O barra 1 vai ficar aí como se fosse um tipo de bait. Para ele cair nela, tentar, sei lá, trocar se ele quiser. Isso ser bom para a gente, vai. O problema agora é que faltou o bicho na minha mão, né? Estamos com 19 caras, os dois. Eu estou com um abagato, que é bom também. Estamos em uma situação, galera, interessante. Por enquanto. Ok. Usou o escudo de Argus. Ali. Deixa eu ver qual totem que eu pego, galera, aqui. Vamos ver qual totem eu pego. Se for o totem, galera, é esse totem que eu queria. A gente bate aqui, ó. E acaba com a mesa dele. Yeeey. Felicidade. Vamos lá, galera, bater com todo mundo aqui na face. Belezas. E bater mais um aqui na face. Porque ele pode ter aquele cara, né, galera? O nosso amigo Harry St. John's. E comprar até a mãe dele aqui nas cartas. Se ele jogar agora. Porque eu estou com 4, né, galera, no momento. De durabilidade da minha arma. Ele se curou. Isso não é ruim. Porque eu também não tinha muitas maneiras de dar muito dano dele no momento mesmo. Ok. Então a cura aqui não é um problema tão grande. Eu posso jogar esse, malucos. Vamos ver qual totem ele invoca. Ok. Mais um totem, galera, de Silence. Caraco. Sou o rei do silenciamento. Vamos colocar aqui. De que maneira aqui. De que maneira eu disponho, galera, meus bichos. Eu acho que eu vou bater com isso aqui. Bato aqui. Bato aqui. E depois. Eu dei um misplayzinho. Porque eu devia ter batido com isso aqui primeiro. Com 2, 2. Bom. Ele não deve ter duas consagrações, a galera, na mão. É, não deve ter duas consagrações. Não é possível que você tenha duas consagrações, cara. Então fica de boa aí. Aí ele vai lá e joga a outra, galera. Eu não tenho duas, não. Tá aqui a outra. Psh, tá na tua cara. Ok. Não, eu não teria guardado, galera, duas consagrações. Ok. Igualdade. Tá bom. Consagração não, né? Ok. Beleza. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos rolar. Ele só vai conseguir acertar 1, aparentemente. Então tá tranquilo. Espero que eu não seja o 3, 1. Foi na minha cara, galera. O melhor alvo possível. Imaginável. Da sociedade. Ok. Beleza. Trocou ali no 2, 2. Capirotão. Tranquiloso. A gente bata isso aqui agora. Perfeito. Top Dex. Top Dex. Eu acho que eu vou segurar, galera, o meu bichinho aqui. Vou subir mais um. Totem. Totem de provocar é bom. Eu bato com isso aqui. E vou com o resto, galera, na face. Ok. Ele bate que nem morre, galera. Vejam só. Vamos lá. Eu poderia ter jogado isso aqui também, mas eu tô querendo segurar mais um pouquinho pra ele não dar uma consagração na minha mesa e ser triste. Se bem que eu não sei se ele é tão triste, não. Ok. Ok. Jogou isso. Ou se não acertar aqui, pra mim eu tô feliz. Se não acertar aqui. Pode acertar em qualquer outro lugar. Tá bom. Aí tá bom. Aí tá ótimo. Vamos ver qual é o conteúdo de dano aqui. Um bilhão. Tem um bilhão de dano. Tem muito dano aqui, na verdade. 6, 3, 7. Vocês acham que ela é tal? 6, 3, 11. 4. Acho que não. Não, mas 6, 3, 11. 11 com mais 4. 15. 15. 19. Falta 1, galera. Caralho, falta 1. Sério mesmo? Vamos lá jogar com todo mundo aqui. Depois a gente vê, galera, se faltou 1 mesmo. Bate. 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 Não, faltou 1 não. Que cálculo matemático foi esse que eu fiz, galera? Sei lá. Ok. Beleza. E aí sim, ganhamos, galera. Surpreendentemente com o nosso deck de Xamã de Tóteis. Vocês me dão sorte mesmo. Vocês me dão sorte. Tá aí comprovado mais uma vez. É bom que não caiu hoje, galera, para o Rank 9. Não dessa vez. Ok. A gente vai conseguir permanecer nesse Rank. Porque eu vou jogar só mais um minho aqui. Então não tem como cair, né? Beleza. Agora é sempre bom ganhar a primeira, né? Porque já temos aí a segurança de que não vamos sair aqui zerados. Vamos lá então jogar. Espero que não seja Paladino dessa vez. Se bem que foi bom, seria esse Paladino em específico, né? Porque não era um Paladino de segredos. Era um Paladino controle. E que não tinha uma mão muito boa, aparentemente, pelas jogadas que ele fez, né? E também aquele negócio de segurar um pouco demais o Consagração. Não sei se foi uma boa jogada também da parte dele. Também tenho minhas reticências em relação a isso. Mas tudo bem. Vamos lá. Galera, foi bom para a gente. Não vamos reclamar muito. Temos um Druidas. Um Druidas. Um Drebbers. Vamos lá, galera. Enfrentar o Druidas. Contra o Druida, eu tenho que ter as minhas cartas fortes logo de início, né? Porque o Druidas, ele é especialista, né? Galera, eles não abolaram o campo. Eu posso tentar deixar a arma trinca-pedra para trocar com o quê? Vamos pensar. O que é que o Druidas tem, galera? Trem com R. O que é que o Druidas tem que a gente pode trocar com 3 de vida? Com a arma trinca-pedra aqui. Vamos pensar. O Druidas tem aquele cara. O Vulto. E tem aquela mulherzinha bem chata. Tem a mulherzinha, galera, nova. Então, vou deixar aqui que ela tem 3 de vida e que dá uma de mana para ele. Aquela mulherzinha muito escrota. Então, vou deixar para matar essa mulherzinha aqui, quando ela aparecer. Se ela aparecer. Ok. Beleza, galera. A mão está muito ruim, né? Mas tudo bem. Podia ser pior do que isso até. Não está a pior coisa do mundo. Está ruim, mas não está horrível. Vamos ver se ele joga a mulher. Se ele joga a mulher, troca aqui. Ok. Não, ele deu crescimento. Que é pior, né? Porque a mana fica para sempre no crescimento. Começo clássico, né, galera? De Druidas. Começar com esse crescimento aí. Que é o começo... Já estou ganhando o jogo, basicamente. Infelizmente, claro, o começo é esse. Se ele jogar o 3-3 aqui, vale jogar isso? Ele jogou um morte. Não me assusta, galera. Hum... Morte não me assusta. Eu vou dar esse aqui, que dá para comprar cartas. Depois eu uso a Bagato, se for o caso. No próximo turno. Nesse turno, ainda não. Beleza. Esse é morte não me assusta. Não sei, galera, que tipo de deck é esse. Acho que é só um deck com criaturas grandes. Mas acho que não é um deck que me dá mil, não, né? Não, ele é o quebra-feitiço aqui. Nossa, que deck bizarro é esse aqui? Beleza, sei lá, galera. Que deck é esse? Beleza, vamos lá jogar aqui, então, a Bagatsons. Eu queria matar esse bicho. Sério mesmo. Eu queria matar ele. Ter como matar ele, galera, tem. Mas eu tenho que contar com a sorte também, né? Por exemplo, se eu conseguir aqui... Se eu não conseguir o totem de provocar, eu tenho 3x6 aqui. Se eu pegar metade, 4. Aqui mais 3. Não é suficiente, não. Mas eu vou tentar, galera. Vai. Vai que hoje não seja o meu dia de sorte. Hum, parece que é o meu dia de sorte hoje. Ok. Vamos ver. Ou talvez nem tanto. Vamos jogar aqui. Porque eu joguei, mas não deu alto dano, né, galera? Eu calculei mal também essa mana, né? Calculei. Calculei com a minha bunda, galera. Hoje não está o dia do Dubgamer calculista, não. Já errei lá o letal, né? Já achei que não era letal quando era. Aqui. Achei que ia conseguir jogar isso, mas esqueci que eu ia gastar a mana toda. Tá bom. Próximo turno eu ainda tenho isso aqui pra fazer, né? Tempestade de raios. Pra fazer o próximo turno. É um deck, galera, bem pesado mesmo. Ele vai se curar aqui? Não, ele vai se... Aqui, entendi. Ele vai colocar o bichinho pra não ter mais o efeito negativo que ele teria, teoricamente. Vamos jogar o seguinte. Vamos jogar isso e um totem. Isso e um totem, galera. Próximo turno. A gente tenta limpar a mesa com isso aqui. E puxando um totem de spell power, né? Um totem que possa nos ajudar. Não sei se vai dar muito certo, né? Porque a chance não é grande, mas tudo bem. Bom, tem uma troca interessante aqui, galera, pra gente. Beleza. 4, 3 fica 100%, mas o resto fica não tão 100% assim. Que caraca que é isso agora? Isso vai ser alvo da bagata. É o nome desse bicho. É o alvo da bagata. Tá aí, galera. Dito e feito. Alvo da bagata. Toma aí, alvo da bagata. E toma aí uma tempestade de raios também. Ah, não tem mana pra fazer. De novo, Noob Gamer! Calculando errado essa mana. Meu Deus! Opa! Que pena, galera. Que pena que veio isso dessa vez. Não vou poder usufruir, né? Ok. No próximo turno vai vir também, galera. Pode confiar. Confia que vai dar certo. Confia na cal, galera. Confia na cal. Se bem que é melhor fazer o seguinte, talvez. Jogar isso pra complementar. Não tem como fazer as duas coisas, então tudo bem. Jogou mais um desse? Caraca, seu maracalho. Beleza. Será que é bom fazer o... Né? Eu ia dizer que será bom fazer isso aqui e aqui. Mas não sei. Não acho que é uma boa. Acho que é bom guardar pra outros bichos. Porque ele deve ter uns bichões, galera, mais escrotos que esse. Fazer o seguinte. Temos que fazer o quê aqui? Acho que dá pra fazer o totem. De boa. Aí joga isso aqui. Oh, que bonito, galera. Esse totem aqui, vendo. Coisa linda. Coisa linda. Beleza. Ok. Os quatro ainda na minha cara. Foi bonito? Já não foi tão bonito. Mas a gente aceita também. Belezura que a gente faz agora. Joga isso aqui na meiola. Isso aqui vai me salvar por mais um turno. Isso aqui dá pra ele bater, galera, aqui. Dá pra ele não bater na minha cara com isso. Pelo menos a tempestade de raios foi muito boa, né? Tive sorte aqui com esse totem. Beleza, galera. Vamos esperar pra ver o que ele vai fazer aí. Deve bater aqui e trocar com a cara. Eu suponho. Foi por isso que eu fiz isso. Beleza. Tá aí, galera, o nosso planejamento. Espero que ele não... Faça um bichão bem grande aí, cara. Um bichão bem grande. Pode ser o Tauri-san. Não, isso não. Isso é chato. Isso é chato. Ok. Era pra ser o Tauri-sonho. Pra ser o Tauri-sonho aqui. Eu vou fazer isso aqui, galera. Porque aí eu consigo... Invocar uma criatura pra mim. Vamos ver o que vai ser, inclusive. Ah, não. Essa criatura não, deck. A criatura que ia me curar. Tu me puxa do deck. Caraca, maluco. Por que que... Maldita RNG horrível, galera, que eu tenho. Eu acho que era uma criatura pior de galera. Eu podia pegar até uma criatura daquelas que dão efeito. Ah, meu Deus. Bate aqui, por favor, né? Bate aqui, ó. Aqui. Aqui. Na cara. Ah, meu saco, galera. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tivemos um pouco de azar nesse jogo. Não podemos dizer, galera, que tivemos um pouco. Um pouco, sim, mas não muito. Porque... Olha, ganhou a carta dourada bonitona aqui. Porque também tivemos a sorte de puxar aquele Totem ali, né? De Spell Power. Totem de dar buff em magias. Então tivemos uma sortezinha ali também. O nosso início foi... É... Não foi um... Foi mais azar que sorte, galera. Foi mais azar que sorte, mas não foi tanto azar assim. Mas beleza, então, galera. Encerraremos esse vídeo de hoje. Conseguimos uma vitória aqui com o deck dos Totens. Uma derrota. Infelizmente, eu não mostrei todas as cartas, né? Galera, que tem nesse deck, né? Não todas em ação. Faltaram duas aqui. Que é justamente essa mulherzinha. Ela é muito útil, às vezes, quando você consegue fazer vários Totens. E esse malandro aqui, que é pra dar buff nos Totens, que também é muito útil em certas ocasiões. Entretanto, galera, pra ser bem sincero aqui com vocês. Eu tenho um pouco de ressalvas sobre se essa mulher, de fato, é muito útil. Porque, em geral, quando você tem muitos Totens no campo, você tá ganhando já no jogo. Então, nem sempre ela é tão eficaz. Então, uma carta, na verdade, do deck a ser pensada, se você coloca ou não. Esse malandro aqui, ele é muito forte, mas ele é lento, né? Então, também é uma carta ali a ser considerada. Eu acho muito boa, na verdade. Entretanto, ela tem esse probleminha aí de ser um pouco lenta. Então, você tem que entrar com essa carta aqui no momento onde ela seja efetiva. O bom é que ela tem seis de vida. Seis de vida é muito útil contra muita coisa. Sobevive a muita coisa mesmo. Então, ela é bem interessante. Mas tá aí, galera, o deck pra quem quiser fazer também, jogar um pouquinho. Brincar um pouquinho de xamã aí na ladra, né? Ou em qualquer outro lugar que deseje, né, galera? Você brinca como você quiser. Mas, então, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Se gostaram, você já sabe, né, galera? Clique em gostei. E se puderem também, favoritem ou compartilhem. Que isso ajuda demais na divulgação do canal. E eu agradeço. E se não tiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo pra receber mais vídeos como esse. E como outros que eu venha trazer aqui no canal, o Noob Gamer. É isso, galera. Um grande abraço. E fui!